E aí, professora Anika! Você não está entendendo porra nenhuma? Nem eu! Anika também não está! Mas amor, explica, Vivi Tenório! Explica, olha, todo ano a gente faz aquela votação para eleger os melhores do ano e esse ano rolou novamente a votação nos nossos redes sociais e quem foi a vencedora? Nas três categorias do voto popular! Pois é, ano passado, ela levou, voto popular, melhor artista, melhor música com band e melhor clipe com sim ou não. E esse ano não foi diferente? Pois é, e ó, por isso que a gente gostaria de aproveitar toda a nossa comemoração dos 20 anos para realizar a entrega desses troféus. Olha, gente, eu não sabia! Eu estou aqui surpresar, irmão! Pode, pode, né, gente? Que maravilha! Sabe o que é o melhor? Nenhum lugar poderia ser melhor do que aqui com essa galera Pois é! Que está contigo há tanto tempo! São você, Ana! E com certeza, em 2018, ela vai ganhar muito mais que essa menina é foda! Aceita ou surta, bebê! Tem que respeitar! Quase que eu falei, essa filha da puta, mas ela não é porque a mãe é maravilhosa! Tem que respeitar nisso, meu amor! Olha a foto! A turma surta! Ela não tem nem o melhor! A turma surta! Tem raiva de mim, mas o meu prêmio te perturba! A turma surta! Amei! Você guarda pra mim, bicha? Guarda, meu amor, eu vou bem tudo! Quem que é o... A beijão está... A beijão está...